Não vem aqui, para de chorar e não vem aqui Não adianta ligar pra ninguém, não adianta É, vamos ficar calma agora, né, agora não adianta Aí, já não sabe nem o que é, rio, roche, caído O bagulho tá louco aqui, ó Olha a geladeira do homem que tá, coitado